Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo do meu canal carros e cia está gravando isso é muito bom bem hoje vai ser um vídeo um pouco diferente não vai ser da saga de de até que vale o que eu comprar um carro mas não quero fazer propaganda mas eu estou aqui na vic importes então se você tem que comprar um carro importado sabe onde contar a vic importe tem os melhores carros com os melhores preços que tem hoje no mercado e hoje vai ser um vídeo é mostrando a ficha técnica de um dos carros que eu gosto que é o volvo só deixa eu achar ele aqui que eu não tô achando o volvo e eu tava com ele aqui aberto agora por aqui o volvo esse volvo aqui só se for carregar aqui a tela é um volvo blindado que custa na faixa está arredondando por 300 mil é um volvo xc60 2.0 e minha internet está um pouco lenta então vocês me desculpem tá ok como eu dizia ele custa 300 mil tem cinco estrelas então é um carro excelente é um volvo c6 xc60 2.0 t5 r design tá ele é 2018 prata brindada é um carro praticamente do ano né como vocês podem ver aqui vamos ver umas fotos a foto desse volvo é bonito e muito não é nem feio e nem maravilhoso é excelente o carro é um carro que eu sonho em ter um dia né mas vamos lá marca volvo ano 2018 o combustível é a gasolina tá com 17.000 km de carro tá novasso o motor é de 2.0 254 hp awd o câmbio automático né quatro portas com prata brindado sim e hoje de fabricação reino unido né é um carro importado brindar um grande escola durante três minutos vai novos dádi já falei câmbio de 8 velocidades tração integral de 4x4 push que a push que essa sigla tem que né a de awd porque ele é 4x4 full led a chave é presencial montonamento de pneus controle de cruzeiro adaptativo alerta de colisão frontal rodas de A21 é uma roda bem grande não é uma roda pequena 5 modos de condução multimídias connect touch 9 de 9 polegadas proteção de colunas cervical em colisão painel de instrumentos configurações de 12.3 polegadas frenagem automática com visão noturna acabamento interno ion wire alumínio é o único dono e tem teto solar é um carro aí você pode mandar sua mensagem entendeu coloca seu e-mail seu nome entendeu eu só tô fazendo isso só pra demonstrar bem gente além desse carro que tipo assim Jardim Europa Avenida Europa se eu não me engano é São Paulo tá se eu não me engano um outro carro que também eu acho praticamente bonito é deixa eu ver cadê deixa eu ver se eu acho a eu queria ver a Evoque cadê a Evoque que eu tinha visto se eu não achar a Evoque eu vou mostrar a Porsche que tá ali mas eu sei que tem a Evoque eu só eu só tenho que achar a Evoque entendeu hum Evoque 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 cadê a Evoque ô minha filha vamos lá aqui a Evoque a Evoque é um pouco mais baratinha né é só 180 mil ela é uma Land Rover Evoque SE 2016 verde e blindada né praticamente todos os carros que vende nesta concessionária vão ser blindados aqui tá mostrando as fotos do carro é um buto de um carro é um carro dos meus sonhos entendeu é um carro que se eu compro eu não vou trocar por nada né mas este aqui pra mim assim é um carro dos meus sonhos mas o único carro que eu trocaria é pra uma X6 né a X6 pra mim não tem nem comparações vamos lá nas especificações marca de Land Rover ano 2016 combustível a gasolina quilometragem 39 mil tá novaça o motor de 2.0204 40 HP não é tá são 4x4 né não tem a sigla AWD o câmbio automático o câmbio automático são 4 portas cor verde e a blindagem é item blindagem fabricação Reino Unido a descrição do veículo são só essas daqui ó né que já tava em cima carteirísticas reais e não tem nenhuma mas é um bota de um carro né gente não tem nem o que tá falando é um carro lindo que se eu tivesse os 180 mil eu compraria fácil fácil um outro carro vamos lá aglompa B vamos de BMW vamos de BMW tem a X1 320 Sport vamos esta aqui que é mais esportivo é um outro carro bem bonito né tá na faixa de 140 mil 5 estrelas ela é 2018 Sport branca uma BMW 320 Active Flex então ela pode tanto gasolina comum tanto etanol vamos lá vamos ver as fotos dos carros assim gente é um vídeo muito um vídeo um pouco diferente né do que eu tava gravando e mostrando pra vocês né ó a interna eu acho interna de carro alemão porque pra quem não sabe BMW é um carro de característica alemã né é um carro bem bonito a marca a marca BMW ano 2018 Flex tá com 18.400 com os dados 2.0 184 CV Flex câmbio automático 4 portas cor branca e ela não é blindada fabricação de origem alemã né como eu falei um carro alemão a descrição do veículo 2018 é teto solar tipo assim até aqui ó isso daqui já tava lá em cima né depois das fotos aí tem teto solar interior preto com costuras vermelhas que dá um destaque imenso no carro que fica muito bonito bancos elétricos com memória então tipo assim se você gosta de um banco mais afastado do volante você pode salvar isso nas configurações é muito legal o iDrive de 8.8 polegadas touch screen o câmera e zps que ajuda muito sensor de chuva e luminosidade eita pega luminosidade né pra ajudar em dias de chuva e de tempestade é um câmbio zf8 de 8 velocidades e faz full led né pra ajudar na iluminação ele consta com stat stop controle de tração de estabilidade então você pode andar na chuva a 120 km que ele não vai distracionar e nem vai ter o risco de capotagem né tem os seus riscos mas não vai ser tanto assim tem estação de estacionamento modos de condução e volante multifuncional e a tração é traseira então se você gosta de um drift esse carro é excelente e se você tá gostando do vídeo até aqui já deu seus olhinhos comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você quer ver que esse canal aqui é 100% automotivo entendeu e compartilhe com os amigos que isso me ajuda muito vamos ver outros carros vamos ver a Porsche que eu tinha falado lá no começo do vídeo e se der tempo eu quero mostrar um é a Hummer a Hummer também é bonitona mas vamos dar um foco lá pra pra Porsche aqui ó a Porsche a gente a minha internet tá muito lenta se tiver demanda pra carregar as páginas assim vocês me desculpem tá mas a Porsche tá no valor de 309 mil é uma Porsche K&N Platinum Edition de ano 2018 com branca se eu não me engano ela é blindada não é blindada e é um boot de um carro eu teria fácil também ó as rodas todas foscadas de preto eu acho bonito a interna não é interna das novas né ainda é de botão pra quem não sabe as novas Porsche que estão saindo são todas de touch né não tem mais botão físico se sabe que o carro é foda que o carro custa uma nota por causa desse reloginho aqui ó quando você for comprar uma Porsche e tiver esse relógio você sabe que o carro vai custar uma nota porque isso daqui acho que é uns 4, 5 mil reais pra porque é opcional pra carro pra Porsche que não tem você pode mandar colocar só que você vai ter que desembolsar uns 5 mil reais pra tá colocando ó toda de camurça o banco banco elétrico né bonito é um carro que eu teia fácil especialidades marca Porsche ano 2018 combustível a gasolina tá com menos de 10 mil quilômetros rodado né é um V6 3.6 de 300 cavalos então você pode ter certeza que o carro anda muito mas também bebe muito é um câmbio automático só de duas portas ué não são de quatro portas é a cor branca não tem blindagem e fabricação de Alemanha né motor tração integral de 8 marços combustível deve ser só a gasolina né ou pódio não sei depende de carro pra carro gasolina gasolina câmbio não entendo eu sinceramente não sei o que é isso né e automático de 8 marços catelísticos gerais tem alguma coisa não vamos ver a hammer a hammer é um outro carro bem bonito né que se você compra um carro desse aonde que você for você vai chamar muita atenção é um carro tipo de guerra tipo não é um carro pra guerra né que foi usado pra carro de guerra então vamos lá esse hammer H2 6.0 4x4 V8 em caso 2007 tá na faixa de 320.000 né ele tem 5 estrelas aqui no site e é um carro que tipo assim você não passa perto aqui ó um carro alto enfrenta qualquer obstáculo passa em lama sobe morro passa em rio é o carro se você gosta de uma aventura de fazer uma trilha esse é o carro agora tá repetindo as fatas vamos lá é um hammer 2007 é gasolina quilometragem é de 42.000 por mais que tipo assim dos outros carros que a gente viu esse é o que tá com a mais alto mas mesmo assim não deixa de estar novo né é um V8 6.0 de 322 cavalos o câmbio é automático quatro portas preto não é blindado e a fabricação é alemã isso agora eu eu não sabia né que é o hammer é alemão ele é 4x4 permanente teto solar bancos com ajustes elétricos com aquecimento então naquele frio você tá viajando com a família quer esquentar o corpo tem aquecimento beleza e sistema de som da buzz é um som muito bom eu praticamente gosto desse som e acho que vamos ver mais um carrinho só para estar finalizando vamos ver o último carro esse Audi S7 esse carro é muito pica eu praticamente amo esse carro é um carro muito esportivo para um carro esportivo para curtir um final de semana é um carro que eu teria fácil ele é sedã 4 portas ele está na faixa de 245 mil ano 2014 é um carro V8 4 4 4 4 4 0 né aqui ó 4 saída de escapamento ele deve fazer um ronco esportivo muito massa né só pela dinâmica dele dá para ver que é um carro muito bonito ó frente dele Audi fabricação alemã não é blindado com preta quatro portas câmbio automático motor 4.0 V8 420 cavalos então se remapear chega fácil nos 500 cavalos ele está com 38 micro rodados a gasolina ano 2014 marca Audi vou ver as descrições do vídeo ó esse aqui tem bastante informação hein é um estamos falando de um Audi S7 Sportback 4.0 V8 TFSI 4 ele é modelo 2014 em 2014 motor de V8 nesse que eu já tinha dito câmbio automático com 7 velocidades e dupla em viagem atração é entregal sob a demanda o Zé acende ele é de 4.3 segundos pedal shift atrás do volante para quem gosta de manualzinho freios ABS e tem ibergres direção idólica volante volante multifuncional com ajuste elétrico bancos exclusivos com ajustes elétricos e memória multimídia com GPS e câmera de rede 360 graus ar condicionado digital com 4 ohms ou seja o que quer dizer isso muitos carros populares tem um ar condicionado para todo mundo então se o motorista bota o ar condicionado a 17 graus todo mundo vai sentir o mesmo a mesma temperatura agora se agora se eu estou com calor e o meu amigo do lado está com frio ele pode muito bem o ar condicionado dele colocar para gelar o espaço dele e para mim esquentar mesma coisa quem vai atrás cada um tem seu ar condicionado entendeu praticamente eu não gosto disso eu prefiro um ar condicionado só né sistema de som da bus com 14 alto falantes então o som deve ser alto pra caramba tem teto solar auxílio de toque de faixa sistema preventivo de colisão aerofólio elétrico e automático com velocidades acima de 120 km rodas liga leve de aero 19 fóis em led freio de mão elétrico então quando quer ver deixa eu ver se eu acho uma foto piloto automático suspensão pneumática suspensão a ar né não é aquelas suspensões comuns então você pode ajustar se você tiver uma suspensão mais alta ou mais baixa você pode ir lá nas configurações e mexer nisso sinto modos de condução tá vamos ver se eu acho a foto do do freio de mão aqui ó o freio de mão é isso daqui ó essa pecinha aqui não sei se vai ter uma foto mais ampla aqui ó o freio de mão é isso daqui tá vendo inclusive aqui já até tá a suspensão pneumótica tá por aqui você escolhe a suspensão se ele quer mais alto o carro mais baixo entendeu aí depende do cliente e vamos ver então o vídeo ficou um pouquinho grande vou finalizando por aqui se você quer comprar um carro importado eu não estou ganhando nada pra tá anunciando esse essa loja mas vai lá na vick import que você vai ter a melhor showroom de carros que você pode ter né então se você gostou dê seu like compartilha com os amigos e comenta que tipo de vídeo você quer ver muito obrigado e valeu tchau 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 tchau